Foi lançado hoje o primeiro edital do programa Ecoforte, uma linha de financiamento para agricultores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais indígenas. Nesta primeira fase vão ser destinados 25 milhões de reais e escolhidos 30 projetos agroecológicos. O programa Ecoforte é uma linha de apoio à agricultura orgânica e agropecuária. Para isso estão previstos investimentos de 175 milhões de reais. O primeiro edital para selecionar cooperativas que atuam na área foi lançado nesta sexta-feira e prevê 25 milhões de reais do valor total destinado ao programa. Para serem selecionados, os projetos devem beneficiar agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, além de indígenas. Serão escolhidos 30 projetos. Cada um deles pode receber até 1 milhão 250 mil reais em investimentos do programa. Para mais informações sobre o programa Ecoforte é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.